se Deus quiser vai dar tudo certo se Deus quiser ovô já deu tudo certo já deu tudo certo Deus é maravilhoso Deus ajuda a gente bastante Ele ajuda a gente demais e ó ninguém acima de Deus só Deus viu pra cuidar de todos nós aqui pra proteger nós e se tiver ruim se tiver ruim se tiver ruim vai reclamar com Deus porque é só Ele que resolve tá muito bom tá muito bom não é tem hora que eu não acredito nisso que a gente tá ganhando de ser um um campeão um campeão você é um campeão olha a verdade nunca na vida eu esperava isso não tá feliz tá feliz tá feliz é lógico que bom que bom vó Deus vai ficar não é? Deus abençoa é vamos pôr uma blusa lá vamos dois abençoa